Olá, seja bem-vindo, você está no EXP com uma questão de linguagens e comigo, Cláudia Fumi, para a gente fazê-la. Nós vamos começar aqui no comando, já reconhecendo o destaque para a estratégia linguística, ou seja, aquilo que é empregado para a gente poder construir o texto. A estratégia linguística predominante na configuração regional da linguagem, representada na letra da canção. Pega isso aqui e lê de trás para frente, olha só, nós temos uma letra da canção, então está aqui a letra da canção. Nós temos uma configuração regional de linguagem, então, nessa letra da canção tem uma configuração regional de linguagem, a gente reconhece que é uma linguagem de um determinado local. E a estratégia linguística predominante nessa caracterização é o quê? Então, a pergunta ficou mais clara agora. A estratégia linguística é, tá? Você vai ler isso daqui e isso daqui juntos. A estratégia linguística é. E aqui a gente tem algumas estratégias linguísticas, então, vamos lá. Nós temos aqui, piquititinho. Se eu fosse um passarinho destes bem avoador, destes bem piquititinho assim que nem beija-flor, avoava do gainha, sentava sem assombro nas grimpinhas do seu ombro, modo de beijar seu beicinho. E se você deixasse às vezes com o fio do seu cabelinho o prazo de quase um mês, eu fazia nosso nin. Aí sei que dessa vez, em pouquinho tempo depois, nós largava de ser dois para ser quatro, cinco ou seis. Então, nós temos aí, claro, né? A gente percebe a linguagem regional com passarinho, avoador, né? Às vezes, né? Quais um mês. E nin, a gente dispôs. A gente tem aí uma variedade grande de exemplos, né? Agora, nós vamos reconhecer. Qual foi a estratégia linguística utilizada aí? Nós temos aí, olha, ausência da marca de concordância nominal. Concordância nominal seria fazer o quê? Seria colocar, por exemplo, a gente está doido. Doido é um adjetivo que deveria concordar com gente, porque é feminino. A gente diz assim, a gente está doido hoje. Doido não, deveria ser doida, né? Isso aqui é uma forma coloquial que faz o quê? Não marca a concordância nominal. Não tem isso aqui no texto. Letra B, redução da sílaba final de determinadas palavras. Assim, ó, passarinho, né? Piquititinho. Em vez de passarinho, piquititinho, a gente está falando, se eu fosse um passarinho desses bem piquititinho, essa é uma marca que está lá no texto. Letra C, emprego de vocabulário característico da fauna brasileira. Espera aí, vocabulário característico da fauna. Como assim a fauna brasileira tem vocabulário? Olha, não tem como, né? Letra D, uso da regra variável de concordância verbal. Concordância verbal aqui não está caracterizando nada. A gente tem, se eu fosse, né? A voava e assentava. Não tem aí uma concordância verbal que seria característica da regionalidade. Então, a letra D está errada também. Supressão do R na sílaba final dos vocábulos. Supressão do R, avoador, né? Nós temos o que mais? Deveria ser assim. Nós largava de C, no caso. Então, a estratégia linguística que tem aí também é essa. Então, eu fico com a letra E e fico com a letra B. Jogo fora... Opa! Eu fico com a letra E e com a letra B. Ai, ai, ai. O que eu fiz de errado, hein? Nada. Você só vai voltar para o comando e entender que a estratégia linguística é a predominante. Essa aqui aparece uma vez e essa daqui aparece mais. Por isso que a predominante é a letra B, nossa resposta. É isso aqui. É XPO sempre coladinho em você.